Faça e venda uma linda bolsa Eco Bag pra você decorar da forma que preferir. Tem dois bolsos internos, você vai amar essa dica da Flávia Martins. Bora pro passo a passo. Vou começar fazendo a alça, dobrei ao meio, depois de um lado e do outro, e dobrei de novo. Assim a alça fica perfeita, fica firme e fácil pra costurar, tá? As medidas estão na descrição do vídeo e observa que eu passei esse tecido antes com o ferro quente pra vincar bem e eu não me perder na hora da costura, tá? É muito importante vincar usando o ferro quente porque isso facilita o trabalho. Vou passar a costura de um lado e do outro também. É muito fácil fazer essa bolsa, você vai amar o passo a passo. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Desde já eu agradeço. Aí, estou terminando de fazer a primeira alça, já fiz a segunda. E agora, eu vou reservar porque eu vou fazer a costura do bolso. Na verdade, eu estou aproveitando retalhos do tecido, por isso que tem essa costura aí no meio, né? E agora, eu vou virar pra fazer a parte superior do bolso. Vou fazer uma costura ali pra deixar um acabamento melhor. E essas outras três partes eu vou costurar também pra facilitar na hora de colocar o bolso na bolsa. Olha que legal, o bolso na bolsa. Isso aí agiliza muito, tá? Porque senão depois você vai ter que ficar dobrando tecido, o tecido sai fora do lugar, vira aquela bagunça. Então, nas minhas costuras, eu gosto de fazer essa costura aí antes do bolso, tá? Não sei se é toda costureira que faz isso, porque como eu não sou profissional, eu sou curiosa, então eu vou inventando as minhas costuras. Assim como essa bolsa de hoje. Aí, agora eu vou dobrar essa outra parte, é um mini bolso, tá? Dá pra carregar aí, por exemplo, um documento, um cartão de crédito, tá? Algo assim. E agora, eu vou fixar os bolsos na bolsa, tá? Lembrando que é na parte interna, você pode fazer na parte externa também, né? Fica aí a seu critério. Mas esses aí, eu escolhi fazer na parte interna. E tô deixando assim bem certinho, né? Porque essa costura, ela vai aparecer. Porque esse tecido aí, essa bolsa, ela não tem forro. Então, essa costura do bolso vai aparecer na parte de fora, tá? Então, faz algo aí bem caprichado. Agora, eu estou dobrando aí a parte superior, tá? Fiz aí de três centímetros. E essa porta, essa porta não, essa borda da bolsa é pra fazer um charme, um detalhe. E ela vai me ajudar na hora de fixar a alça. Porque eu vou fazer ali, você vai ver como vai ficar, tá? Vai me ajudar muito. Eu estou costurando primeiro na parte de fora, a parte da bolsa que vai aparecer. Vou falar assim pra você entender. Por quê? Porque como essa bolsa não tem forro, e eu não quero que esse tecido fica a desfiando, porque ele desfia mesmo, né? Então, ó, eu costurei na parte externa, virei a bolsa, agora sim, eu tô no avesso, e tô rebatendo a costura. Não sei se é assim que fala, mas eu tô dizendo. Aí, eu não sei a linguagem das costureiras. Aí, gente, eu estou passando em toda a costura ali, ó, porque aí não vai ficar fiapo de tecido, nem do lado de dentro, e muito menos do lado de fora, né? Então, eu, pra quem tem mais costume aí, vai ficar fácil pra entender. Mas, pra quem não tem, eu vou repetir. Eu costurei primeiro do lado de fora, né? E aí, depois, costurei do lado de dentro, ó. E aí, ficou perfeito, tá? Olha como é que ficou ali, ó. Tô mostrando os detalhes, né? Vamos ver agora, no passo seguinte, eu coloquei a alça, tá? Deixei aí dois centímetros pra dentro. Eu ia falar drento. E aí, tô medindo direitinho pra não ficar torto, né? Deixei essa alça com uma distância ali de oito centímetros da costura, na lateral. Mas isso aí vai do gosto de cada um, tá? O importante é não ficar torto. Do jeito que fica uma alça, tem que ficar a outra, tá? Se não ficar torto, então, tá, beleza. Faz uma costura certinha também, né? É mais fácil do que fazer a costura torta e fica mais bonito no acabamento, né, gente? Olha, a nossa bolsa já está quase pronta. Se tivesse com forro, ela ficaria mais bonita, mais encorpada. Só que dá um pouquinho mais trabalho e você vai gastar um pouquinho mais de tecido, né? Mas é top, fica legal, sabe? Sugiro que você faça, que tenha pelo menos uma bolsa com forro. E aí, já estou terminando a costura nessa parte de baixo. Tô fazendo aí esse retrocesso pra poder firmar bem ali onde eu comecei a costura. E agora, eu estou fazendo a parte de cima, que é pra firmar as alças. As minhas costuras, assim, às vezes saem torta, mas são bem reforçadas, sabe? Geralmente, não descostura fácil, não. Porque eu capricho e faço... Se precisar passar duas, três vezes, eu passo mesmo. O negócio é costurar de verdade. Aí, gente, olha que top que ficou. Muito bacana, né? Vou mostrar agora em detalhes pra você ver. Deixe a sua nota de 0 a 10. Compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve, vou trazer o passo a passo de como decorar essa bolsa. Tá? Usando tinta de tecido e extensas da Opa. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Boas artes, ótimas vendas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!